nós fala galera marcos nada beleza começando aqui mais vídeo de project evo tropa é isso mesmo bem é no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o homem tomou na testa e tomou na testa logo já vem mais um bicho vou mostrar pra vocês galera onde você consegue esses emblema galera que é o que a coisa mais importante aqui do projectivo tá galera que aqueles cristais tá bom galera é como vocês podem ver ele também galera que tem um negócio tipo um hunker né tropa então esse aqui é como se fosse um servidor captura tá bom é você quem tiver mais desse âmbito no gabinete vai ficar no primeiro vai ficar no segundo terceiro enfim quem tiver em primeiro quer dizer que tem mais a tropa é assim vai mesmo coisa de um servidor é captura na tropa que tem aquela eaquele hunk lá e aí você quem tiver mais ponto né galera sempre vai ficando em primeiro aí que tiver um pouco menos em segundo na testa tome esse zumbi aqui galera porque ele tá bugado ali tá galera tropa eu consegui bugar ele porque tá atrás da eu tô bem longe aqui tropa toma agora calor eu tô bem longe aqui então ficou meio bugado que atrás da cerca tá mas esse zumbi aqui galera você tem que tomar muito cuidado porque tem muita vida tá ele tem três tipos de vida 3 barreira de vida então você atira vai descarregar uma vida é uma barreira de vida desse zumbi e aí depois ele vai ter outra barreira de vida tá tropa e depois essa outra barreira de vida aí vai ter a última e aí demora um pouquinho mais pra morrer tá e uma manzada só desse bicho aí galera que te mata muito fácil tá eu vou fazer a trazer minha base com a luz tropa vou mostrar pra vocês também o negócio do ranking é que eu falei pra vocês lembrando vocês também é galera pra você que não é inscrito no canal bem já se inscreve e deixe o seu like tá bom lembrando vocês também trova a partir de amanhã se não me engano galera vou ver se eu faço hoje pra vocês ainda ou amanhã tá no vídeo de hoje eu falo pra vocês a respeito da live tá galera lembra que a live vai ser feito aqui nesse canal tá tropa eu não sei se eu vou fazer live agora de leste ou se eu vou fazer a live aqui do projeto e eu tá só agora tem é o projeto e a gente não espere eu não na verdade eu tinha esquecido já que era essa data né tropa e pra mim é só lançar um dia é um dia ou dois no máximo pra fazer o teste mesmo é para eles receberem o feedback e aí eles recolherem o jogo arrumado aí pra depois trazer de novo né falando em arrumar né troço pode ver que o jogo ainda continua sem áudio aí tive que infelizmente que baixar o jogo só por causa do gravador e não consegui achar outro gravador tropa baixei um outro só que ele larga o celular daí dentro de lagar o áudio ele acaba lagando o celular né é eu acabei descobrindo aí uma estratégia é pra você usar o gravador é vir uns vídeos aí no youtube você consegue usar o gravador do celular mesmo que aquele que tá bugado só que você tem que usar o áudio né tropa tem que mudar a questão lá da gravação de áudio sem colocar para áudio em vez de gravar o áudio interno sem gravar sua voz é ou então gravar o áudio interno e a vó é trocai que você tem que mudar o local de gravação lá o problema que não dá pra narrar o vídeo né galera isso tem que fazer gravar o áudio do vídeo na hora né muita gente até que nem sabe é que o alfa grava fazer narrar o vídeo né que troca e eu narro o vídeo tá galera eu sei que é uma vez até difícil de perceber né mas o vídeo é narrado tá bom bom essa semana também galera começa a postar pra vocês né a respeito da minha área de lazer né galera o que que eu faço aí fora do jogo tá vou começar a postar aí os vídeos exclusivos né trova lá para os membros do canais né né falando em membro do canal vamos dar as boas-vindas aí para o nosso novo membro bem um salve maria unice nova membro do canal e se você ainda quer se tornar um membro do canal aí na partir da hora que você clica galera em ser membro do canal seja membro você vai ver qual que são as vantagens os privilégios que você vai ter ao ser membro do canal tá então se você quer se tornar um membro de nós não perca tempo acelera bem bom descobrir também agora como é que faz a bomba é só para ver o prato nosso aqui chegou a hora do carro lá que eu trouxe para aqui meu Deus do céu e matando facão aí agora tem opção de nascer aqui perto pronto nascer aqui perto vou matar esse cara galera tá mas eu não aceito de jeito nenhum tinha bastante zumbi lá troca acho que ele zumbi vai matar esse cara bom tem um bug lá que eu descobri aqui né que é que fica desconectando do do servidor troca é um ponto negativo igual já mandei o feedback para isso também né vai lembrar né galera vai ter bug aqui na tropa não sei como é que eu não achei tanto bug até agora e até agora falar a verdade para você só achei um bug que é o de esse de ficar carregando a tela e aí desconecta do do servidor na tropa o cara aqui que burro meu Deus não pegou o lute ainda aí peguei Thompson ainda por cima e tem outro cara galera que apareceu aqui eu tava de 12 não tava de Thompson e você vai para ti não você vai bem não pegou arma não tomou tiro não sei quanto que ele tomou não vi acabou munição do pegar mas não pega munição toma morreu a bota porra que respeita também outro ember meu do céu eu vou pegar tudo por algum que eu não quero fora é então galera é porque tem muita gente pensa é falando né Alfa mas o leste ainda melhor que isso daí do que esse jogo galera esse aqui é um alfa troca é um alfa isso aqui é um somente pré-alfa do jogo até o primeiro a primeira gameplay de um jogo que tem tropa eles lança a play alpha drop não é para você jogar não bem é para você entrar no jogo ver o que tem de errado e mandar o feedback para eles troca porque porque assim ele vai recolher o jogo vai arrumar feedback e vai mandar de novo depois que mandar de novo vai de novo mais uma vez liberar para vocês jogarem para galera jogar para poder de novo ver se tem mais alguma coisa só que ele vai lançar é umas duas ou três vezes tropa até lançar a versão oficial do jogo tá não é assim você lançou um jogo cheio de bug vai ficar o jogo daquele jeito ele não tá sei que tem muita gente que sabe disso mas tem muita gente que não entende né galera assim como o last land o lance qualquer tipo de jogo qualquer tipo de jogo é lançada pré-alpha depois é lançado uma bela e depois é lançada vez a versão oficial do jogo é troca tá para você que não se a não sabia disso para que nós que já fique sabendo tá bom vai começar a upar minha minha base que já é troca e eu vou para ferro já né bem para começar o palmo de hora para pedra já é lembra também troca que tem horário de raio tá para quem não sabe também tem horário de raio tá bom então você não pode chegar a metendo bomba na barra dos platinosos que aí como você fazia no leste né platino platino a mano daqui explode bem eu acho que amanhã hoje à noite já vou passar para você no vídeo de raio tá galera então se você não é inscrito no canal já se inscreve e deixe o seu like para nós lembrando o vídeo de hoje à noite eu trago para vocês aí se a live vai ser feita é de rancho ou de é até o rancho também é troca tinha esquecido será lá vai ser feito de rancho de leste ou então de projetivo mesmo é e comentem no vídeo galera o que que é a live do que qual jogo você quer tá lembra que agora a gente tem opção da próxima a gente tem três opções agora né é a opção do rancho a opção do projectivo e tem a opção do leste slant né então comenta aí no vídeo qual é o jogo que você quer a live hoje ou amanhã tá como eu falei pra você né galera vou fazer duas lives então eu não sei o dia certo ainda que eu vou fazer essa live se é hoje ou amanhã vai lembrar a tropa vou fazer as duas lives do mesmo jogo tá eu não vou fazer uma live hoje de um jogo e amanhã de outro jogo tá as duas lá e vai ser do mesmo jogo tá bom então coloque no vídeo comente no vídeo qual que é a sua opção preferida é qual jogo você quer que o alfa faz essa live aí tá e como eu falei pra vocês a live vai ser feita nesses é nesse canal aqui tá só não é no outro canal de live lá não tá só aprender que agora nossa dinamite nega galera lembrando que a dinamite acha ela na rodada de guerra aí no no mapa só que você aprendendo aqui pela bancada era fica mais barato né fica mais rápido na verdade barato não ficou mais caro meu valor eu acho na verdade só que fica mais rápido né tropa aí eu já aprendi dinamite só tem que achar C4 agora aqui na bancada você aprende também a bazuca né tropa tem bazuca tem várias armas para você aprender também o bazuca tem que avançar a bancada e avançar a bancada na verdade tem que intermedia a bancada depois avançar a bancada do mesmo jeito do leste da tropa só tem que ela vai formar muita peça mesmo eu vou mostrar que eu sei do ranking cadê 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 eu guardar essas coisas no gabriel pronto sempre quando você vai colocar uma coisa não sei porquê mas aparece a metade para você colocar aqui né eu vou pegar isso que eu vou colocar aqui que é peça a gente ver ela tá a quantidade de útil eu tenho muito no teatro muito útil mesmo eu tô com a bomba aqui troca que eu vou fazer galera eu vou ali na base tem um vizinho meu aqui tá muito perto da minha base eu vou fazer o seguinte eu vou ali fazer um teste né galera porque na verdade aqui eu não entendi direito eu sei que tem horário de raid mas eu não entendi direito o horário de raid galera se é liberado agora nesse horário até um certo horário que é o que marcou ali ou se é a partir desse horário que mostra ali na tropa ao ursinho que é esse urso que não tinha visto ainda o que vem nele é só por o urso é o fia e a pele também né osso pele e carne né os animais que eu vi até agora galera foi o jogador de free file você sabe qual animal que é né o jogador de free file e agora o urso eu acabei de ver não tinha visto ele ainda e viu leão leoa a leão é um bicho só né galera independente se é fêmea ou macho é leão né deixa eu colocar essa bomba aqui que eu quero fazer eu quero ter certeza do que eu tô pensando aqui olha aqui mostra tudo em a vida do da porta da parede mostra a vida de tudo troca e outra coisa galera é uma coisa boa é que você não precisa ficar colocando porta né troca opa mas faz a jogar lá galera tipo uma granada a ver a boa tarde tem horário de proteção tropa então é isso que eu tava pensando mesmo eu já esperava que fosse só não tinha certeza é troca e agora eu tenho bom então agora eu vou voltar para baixo para fazer mais uns machado é picareta também e vou farmar enquanto não dá horário de raid eu vou farmar tá bom e lembrar só para você que não é inscrito no canal já se inscreve e deixa o seu like agora você vai farmar era farmar até amanhecer o dia bem ea no vídeo da tarde aí no vídeo da noite eu já posto para vocês os patina indo diretamente para a praia né troca então é isso galera o vídeo vai ficar por aqui se inscreve no canal deixa o seu like valeu e fui platinho deixa o like para as novas que